E pra cá, viu? Hoje tem pra você um pique desse quadro pra você Fala galera Tá testando o videozinho aqui pra testar O suporte da Gol Pobre Aí, não retrasou Tem que tentar na frente aqui, ó O suporte da Gol Pobre A gente vai fazer uma tripzinha final de semana Aí eu quero fazer uma tripzinha Vou fazer um videozinho numa praia diferente Aí eu quero fazer um videozinho decente Nesse suporte aqui do punho Balança muito Fica batendo o vento Não sei nem como tá o áudio Tá legal, vamos lá Então, aí eu vou fazer esse teste Não sei como tá o áudio Acabei de comprar Aí eu vou fazer esse videozinho de teste Coisa ali no cliente agora Vamos ver Não sei como é que tá a bateria Uma coisa diferente que eu percebi que um menino filmou Uma câmera de trás do aparelho Só que com a câmera de trás fica difícil de manuseado Você dá play, pause, se quiser mexer em alguma coisa E com essa câmera frontal não Ela como a frente da queijo é transparente A gente já pode ficar Já possa mexer direto Eu sei que precisa ficar tirando O botão, né Vamos ver como é que tá a trase E aí Sinal de semana vai no sábado Galera tá indo pra Bizerro Pro encontro de moto Vamos fazer uma prova de No domingo Aí não vai dar pra eu ir Aí eu vou no sábado com uma amiga minha Ela vai tá com a moto Vai tá com a broice A gente vai pegar uma estradazinha de barra Pra chegar na praia do morro Fazer um passeiozinho diferente Boa', né Boa'n 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 Acho que a vantagem dessa filmagem na câmera frontal é a qualidade do, na verdade, do tamanho do arquivo. Vai ficar menor, mas com isso fica mais velho pra poder o papo no YouTube e dar menos espaço de armazenamento. Como a cinta era muito grande, aí eu tive que dar um nó pra diminuir pra poder agarrar o nosso cobrindo o meu peixe. Chegar em casa e depois eu vou dar uma ajeitada pra ver se melhora. Tinha uma case preta, eu dei uma olhada numa case preta e a mulher teria 30 contas. Aí tem essa aqui na porta, na frente da loja que eu sofrei. Na frente da loja que eu queria 30, que a gente ia por 12 reais, sabe que é duro? Não é muito grande não, mas... Não é muito grande não, é bem, já tem uma olhada. Vamos lá. Como é que o áudio fique bom, que quando eu gravo aqui, não me desculpe o corte, ele pega muito tempo. Aí eu boto o microfone, boto o microfone fica na rampa e esse pano assim fica balançando o vento, aí fica fazendo muito barulho. Quando eu usei a capa para as viagens, a capa é mais grossa, ela segura o vento, ficou muito bom o áudio. Agora aqui, vamos ver como é que vai ser, é bem grossa ela, espero que ela segure o vento e deixe passar só o áudio. Vamos ver como é que vai ser o vento e deixe passar só o vento e deixe passar só o vento e deixe passar só o vento. Tá encerrado, tá? Fiquei botando a mão no bolso agora procurando o telefone, ó. Ok, vamos ver. Vamos lá. 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 Obrigado.